Por favor, não achem estranho também, que depois isso aqui vai para um vídeo separadamente, amém? Então, vamos lá. Fala aí, galera do canal Boa Semente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje, nós estaremos gravando esse vídeo a respeito da lição de número 13, finalizando a revista com chaves de ouro, falando a respeito de Jesus e a Santíssima Trindade. Algumas recomendações que a gente faz para vocês, é que caso você não faz parte do grupo do canal, que nós temos aqui dos professores no WhatsApp, entre em contato com o número que nós temos na descrição aqui do vídeo, manda uma mensagem, pede para ser colocado no grupo, e lá você vai ser colocado, vai ter acesso aos planos de aula, e muitos benefícios que você vai poder usar também na classe para os seus alunos, amém? No mais é isso, vamos finalizar a revista com essa lição que tem muito para abençoar a nossa vida. Então, vamos lá. Lição 13, Jesus e a Santíssima Trindade. Teve referência, está lá em João, do capítulo 1, do versículo 14 até o versículo... João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 14. Versículo do dia. Porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho e a ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. E esse texto de referência está aqui. E verdade aplicada. Jesus Cristo é parte integrante da Trindade, manifestando-se na plenitude dos tempos como o filho amado. Amém. Objetivos da lição. Compreender a unidade entre Jesus e o pai, mostrar que Jesus é Deus e pontuar a ação de Jesus por meio do Espírito Santo. Introdução. Jesus é a segunda pessoa da... Introdução. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Assim como o pai, Jesus é pré-existente e todo-poderoso. Um dos momentos memoráveis desta revelação é quando Jesus foi batizado, pois além da presença do Espírito Santo, o pai referenda o filho. Ponto-chave. O amor de Deus por nós é provado através de seu filho Jesus, quando ele se fez homem e se submeteu a viver entre os pecadores, para remissão da humanidade perdida. Amém. Então vamos lá. Tópico 1. O pai e o filho. Aqui a gente vai começar de uma forma interessante, que vai falar justamente sobre o que Jesus veio fazer. Qual é a função de Jesus. A gente sabe que é remissão dos pecados. A gente sabe que ele já existia antes mesmo da fundação do mundo. A gente apontou isso ao longo de todo esse trimestre. Então imagino que você já esteja bem saturado com esse assunto. Porém é interessante você falar a respeito de como Jesus revela o pai às pessoas. Então aqui nesse tópico 1, antes da gente entrar no 1.1, a gente poderia falar que Jesus veio e tinha como principal motivo apresentar o pai às pessoas. Então esse é muito interessante para a nossa regra de fé, para a nossa vida, entender que Jesus, assim como Deus, e ele é Deus também, ele veio apresentar o pai às pessoas. E isso aí já dá um pontapé inicial para o que a gente vai comentar nessa revista, nessa lição de número 13. Então vamos lá. Tópico 1.1. Eu e o pai somos um. Nesse tópico é interessante que vai continuar essa ideia do tópico 1, a respeito de que Jesus e Deus é um só. Nós sabemos que nós temos três pessoas na Santíssima Trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, e os três compõem um único Deus. Não é cada um um Deus separadamente. Todos, em unidade, se compõem um único Deus. Um Deus que é formado de uma forma tríade. Então isso a gente já vai aprendendo e a gente vai começando a desenvolver um assunto em cima disso. E ele vai dizer que quando Jesus apresenta ele, ele apresenta justamente a Deus. Então isso é uma coisa muito interessante. Quando Jesus estava se apresentando às pessoas, ele também estava direcionando diretamente a apresentar o pai às pessoas. Então é por isso que quando ele vai falar, ele vai falar que ele é o mesmo com Deus. Ele e Deus são um só. E isso para os judeus, como a gente já tem falado aqui a respeito das outras lições, era uma blasfêmia muito grande. Como assim esse homem se diz ser Deus, se diz ser o filho de Deus? Como assim esse homem que é pecador? Como assim esse homem, segundo eles, não entendiam e não classificavam Jesus como filho de Deus? Como assim? Para eles era uma blasfêmia muito grande, porque como a gente já tem comentado, eles esperavam Jesus político, um Jesus que viesse libertar, fazer uma libertação física do povo. E Jesus veio trazer um reino espiritual, não veio trazer um reino físico naquele momento. Então assim eles vão desenvolvendo essa narrativa. E no final aqui, vai falar que Jesus carrega a essência do pai. E aqui a gente tem uma perguntinha para os professores, assim como a gente já tem feito nas outras aulas também. É muito bom que você faça a pergunta, na verdade, essa pergunta para os professores fazerem para os seus alunos. E eu coloquei, e a sua vida apresenta a Deus as pessoas? É uma pergunta. Você pode perguntar isso para os seus alunos e colocar eles em prova em relação a isso. Qual tem sido a essência deles em relação a apresentar Deus às pessoas? Será que a partir do momento que eles apresentam eles, se apresenta alguém, eles estão apresentando a Deus também? Essa é uma... é algo muito forte para a gente pensar. Porque às vezes a gente acha que está conhecendo muita coisa, que está falando muita coisa. Sendo que às vezes a sua vida não está trazendo uma essência do que Deus é. Então, entenda que, às vezes, uma única pessoa que passou pela sua vida, a única oportunidade que ela teve de conhecer a Deus foi através da sua vida. Então, qual tem sido o peso da pregação do evangelho? Tanto para eu, diretamente, que eu estou falando com vocês, quanto para os professores, quanto para os seus alunos. Então, é muito importante que a sua vida carregue a essência de Deus. Que a sua vida carregue uma apresentação de Deus às pessoas. Ou seja, eu não preciso apresentar a Deus apenas verbalmente. Eu não preciso estar do seu lado e falar, olha, esse aqui é Deus, esse aqui é Jesus, esse aqui é quem pode te lavar, te remir, te transformar. Só que entenda que, às vezes, não apenas verbalmente falando, eu apresento a Deus através das minhas ações. Ou seja, as suas ações têm apresentado Deus às pessoas? Confronte seus alunos em relação a isso. Vai ser muito importante para que eles pensem sobre isso. Amém? E a gente finalizando um pouco dessa lição. E com essa mesma narrativa, a gente vai para o tópico 1.2. Tópico 1.2. Jesus, o Filho de Deus. Nesse tópico, a gente vai continuar falando a respeito dessa ideia de que Jesus é o próprio Filho de Deus. E aqui eu separei aquela menção, quando Jesus faz aquela pergunta aos seus discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? A gente já tem falado esse versículo ao longo desse trimestre, mas vai se encaixar bem nesse tópico 1.2. E é quando Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aí vai Jesus já falar para ele que bem foi ele que foi falado, ele é virtuoso. E foi Deus quem revelou isso a ele. Então, a revelação que nós temos diretamente, que Deus dá a Pedro para que fosse realmente falado naquele momento, era de que ele era o Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, é muito importante que você pontue isso nesse tópico com seus alunos, para que eles venham a entender esse peso que é ser o Filho de Deus. Ele vem como o Filho unigênito. A gente leva para aquele versículo de João 3.16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele queria, não pereça, tenha vida eterna. Ou seja, ele deu o seu único Filho. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Porém, a gente já tem conversado a respeito das outras lições que a gente já tem falado, que essa ideia de Filho de Deus é diretamente relacionada a Jesus, porém, nós somos Filhos de Deus por adoção. Através do sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário, a gente já tem falado isso algumas vezes. Em relação ao sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário, ele nos deu o direito de sermos feitos co-herdeiros de Deus. Ou seja, co-herdeiros juntamente com ele. Então, nós podemos não ser filhos em essência diretamente, mas nós temos a oportunidade de nos relacionar novamente com Deus. Deus, ele cria Adão, Adão peca, se distancia do Senhor, e é necessária uma religação com Deus. Jesus vem como o segundo Adão, morre na Cruz do Calvário, e através disso, ele nos reconcilia com Deus, e nos dá o direito de sermos filhos por adoção. E graças a Deus, graças a Jesus, que nos deu mais uma oportunidade, e estamos aqui, né, aguardando a sua vinda gloriosa, para sermos feitos e somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Amém? E ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos lá! Tópico 2. Jesus é Deus. Nesse tópico, antes da gente entrar para o 2.1, a gente entra em algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês em relação à minha vida. Sempre quando eu entendia como Jesus é Deus, eu tinha um paralelo muito grande de entender como assim Jesus é Deus, e Deus é Deus também. Então, às vezes eu falava, não, Jesus é Deus, mas eu me corrigia, não, Jesus é o Filho de Deus. Deus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E através da nossa maturidade, né, a gente vai aprendendo, vai entendendo um pouco mais, e entende-se sim que Jesus é o Filho de Deus, porém ele é Deus também em essência. Nós, como nós falamos, nós acreditamos em um Deus que é tríade, né? Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e todos compondo uma única essência de um único Deus. Então, só pontuando que para mim foi muito difícil entender essa ideia de que Jesus era Deus, Jesus é o Filho de Deus, mas também é Deus. Então, às vezes, pode não parecer, mas tem algumas pessoas que já têm tempos de igreja e ainda não entendem qual é essa dinâmica de Jesus como Filho de Deus, porém 100% Deus também. Vale a pena você dar uma estudada em relação a isso, perguntar para eles o que eles entendem como Jesus sendo Deus também, porque às vezes você está passando por alguns ensinamentos que vocês nem sabem que eles têm dúvidas, e vale a pena também falar para os seus alunos. Amém? Tópico 2.1. Vamos lá. Tópico 2.1. Jesus e os atributos divinos. E nesse tópico interessante, a gente vai falar sobre a dignidade de Jesus e de como ele continua sendo presente na nossa vida. E aqui, nesse próprio tópico, no segundo ponto, vai falar assim, ao falar sobre Jesus, Paulo pontua que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, ou seja, corporalmente, Cristo se fez carne e através disso ele veio para habitar entre nós. Você tem noção do peso que é isso? Nós tivemos, ou melhor, nós temos Deus na história habitando, pisando no solo que hoje nós pisamos. Então nós temos Deus participando diretamente em carne da nossa história. Você entende isso? O peso disso é muito grande. A gente passar isso, esse evangelho prático para os alunos é muito importante. Passa isso com muita motivação. Cristo se fez carne e através dele ter se feito carne, nós estamos aqui compartilhando a vivência dele. Cristo, ele é a própria história. A gente fala sobre tantas coisas, gente. tantas coisas que consideramos como importantes, sendo que a gente, às vezes, não fala de como é ilógico Deus em carne ter se feito carne. Ou melhor, Deus em magnitude, divindade, ter se feito carne e habitado entre nós. Isso é um peso muito grande. Vale a pena a gente continuar falando sobre isso. Porém, não vamos entrar nesse assunto que vai falar diretamente sobre os atributos divinos do Senhor, nesse tópico 2.1. E aqui embaixo, também no próximo versículo, vai falar que este texto evidencia que Jesus tinha os atributos do Pai, mas em nenhum momento ele teve por usurpação ser igual a Deus. Então, olha só que interessante. A gente tem Jesus habitando em carne, 100% homem, 100% Deus, vivendo entre nós e com todos os seus atributos. Porém, a gente vê Deus se mostrando, né, o seu poder de uma forma divina, porém, ele estava limitado a um corpo humano e mesmo na essência de um corpo humano ainda, ele continuava mostrando seus atributos, tais como amor, fidelidade, ombritude, ajuda. Então, até onde esses têm sido os nossos atributos também? Eu não estou falando que a gente deva ser igual a Deus. Deus é único em essência. Porém, nós podemos ter alguns atributos que Deus tem também. Claro que não na mesma magnitude. Então, se você puder amar o seu amigo que está ao seu lado, ame. Se você puder estender o braço ao seu irmão, estenda, ajude, porque estamos aqui como igreja para ajudarmos nos outros. Ou seja, esses são todos os atributos que Jesus tem e Jesus é o nosso maior espelho. Paulo fala, me imite que eu sou imitador de Cristo. Ou seja, que nós possamos ter essa ideia também na nossa vida. Que nós possamos compartilhar o evangelho e falar, me imite que eu estou imitando a Cristo também. Imitar a Cristo é ter os seus atributos. Então, que possamos ter esses atributos bem fidelizados em nossa vida. Amém? Vamos lá para o tópico 2.2. Tópico 2.2, a pré-existência de Cristo. E esse tópico aqui é muito bom. Vamos lá. Vai falar a respeito de Jesus que era pré-existente antes de tudo. Então, aqui nós temos algumas menções, né? Por exemplo, a gente pode falar algumas coisas que estão aqui no tópico, no próprio tópico, que ele vai falar aqui na passagem de João, né? Seu evangelho, lá em João 1.1, que vai dizer que o verbo era Deus, ou melhor, o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. É uma menção diretamente a Jesus. Ou seja, na fundação do mundo, o verbo estava com Deus. Ali, naquele momento, Jesus já existia e estava cooperando juntamente com Deus. Isso é muito forte. A gente tem alguns versículos já no finalzinho, né? Em Apocalipse, vai dizer que Cristo é o cordeiro imulado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo vier a ser fundado. A gente já conversou sobre isso. Cristo já havia sido imulado e morto. Ou seja, Cristo já existia antes de tudo. João vai falar que aquele que veio após mim é antes de mim. Não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então, tudo é uma referência diretamente a Jesus e de como ele já existia antes de tudo existir. A palavra vai dizer lá em João também, se não me engano, é no versículo 3, capítulo 1, verso 3, vai dizer que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é um dos versículos que eu mais gosto na vida e vai falar diretamente que antes de tudo vier a ser tudo o que é, Cristo já era antes de tudo. Então, isso é muito importante, vale a pena você pontuar. Uma outra evidência que nós temos aqui vai dizer que aqui no finalzinho, vai dizer que Abraão viu o meu dia. Ele vai falar assim, no finalzinho do tópico, percebemos que Jesus existia antes da criação do mundo. Para os judeus, Jesus disse que antes de Abraão existir, ele já existia. Ou seja, nós temos mais uma menção, antes de Abraão vier a existir, ele já existia na face e antes de tudo. Então, enfim, é importante você pontuar isso, é importante você crescer em relação a esse entendimento para que você possa botar bem encaixado no coração de cada um seu que Cristo é antes de tudo. Ou seja, antes de você vier a sua existência que não é eterna, você vai existir para a eternidade, mas você não é eterno, Cristo é eterno, Cristo sempre existiu, assim como a essência do Pai e do Espírito Santo. Então, nós temos várias menções sobre isso, comentamos sobre isso, vale a pena você pontuar nesse finalzinho de lição, nesse tópico 2.2, falando a respeito da pré-existência do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o tópico 3, que eu nem sei quanto tempo já está dando essa aula. Vamos lá, tópico 3, Jesus e o Espírito Santo. E vai falar, nesse pedacinho de tópico 3, antes da gente ir para o tópico 3.1, vai falar que Jesus e o Espírito Santo tinham a mesma essência. E vai falar aqui, no tópico 3.1, vai falar sobre o Consolador Prometido. E aqui, a gente pode pontuar algumas coisas interessantes. Quando Jesus fala que vai ser assunto aos céus, ele precisava ir aos céus para que o Espírito Santo viesse, ele fala que deixaria outro Consolador. Ele não fala que traria algo diferente, ele fala, eu sou um Consolador e eu trarei outro. Ou seja, é algo da mesma essência, é Deus também. E ele vai estar com vocês direcionando cada um dos seus caminhos. Isso aqui é muito importante a gente pontuar, é que Jesus foi assunto aos céus, mas mesmo assim ele continuou guiando os seus fiéis. Ou seja, o Evangelho continua hoje alcançando pessoas, alcançou a minha vida, está alcançando a sua vida através da internet. Ou seja, esse Evangelho tem se prolongado e tem passado de geração em geração. E isso, quem tem feito é Deus diretamente, Jesus, que deixou um firme fundamento aqui na Terra. E quem tem feito a principal ação nesse movimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido quem nos guia pelo caminho, quem nos mostra o caminho correto a seguir, a gente vai falar sobre isso no 3.2, só para não embolar os tópicos, mas a ideia é essa. A ideia é que Jesus foi assunto aos céus, mas não nos deixou órfãos. Ou seja, ele continua trabalhando na figura do Espírito Santo e não é outro diferente. Ele é Deus também, juntamente com o Pai e o Filho. O Espírito Santo tem principal ação na vida da igreja e de como a igreja tem sobrevivido ao longo do tempo. Amém? Vamos lá para o 3.2. E já está finalizando essa revista. Ai, meu Deus. Parece aquele livro que é bom de ler, que vai chegando no final e você não quer que acabe. Está sendo essa revista aqui. Vamos lá. 3.2. Estarei convosco todos os dias. Amém. Vamos lá. E aqui vai falar diretamente sobre o Espírito Santo. Nós sabemos novamente que Jesus foi assunto aos céus. Estamos esperando a sua volta gloriosa e ele prometeu voltar para nos buscar. Está nos preparando morada. Porém, quem tem agido em nossos corações e aqui nesse presente, nesse movimento terreno é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem sido aquele feoscudeira no caminho. Ou seja, ele continua nos guiando, ele continua nos direcionando. Sabe aquela motivação que você tem às vezes para fazer algo de errado, a sua carne que é pecaminosa, quer falhar, quer errar. O Espírito Santo é aquele amigo que chega do seu lado e fala, isso aí não está certo. Isso aí você não precisa fazer. Isso aí não condiz com a sua essência. Isso aí, Jesus não faria isso. Então, o Espírito Santo tem esse principal ativo de que é quem está nos guiando, quem está nos direcionando. E a gente volta àquela ideia de que Jesus não nos deixou órfãos. Você tem noção disso? O Espírito Santo não é algo longe. Assim como Jesus habitava carnalmente ali naquele momento no seu corpo físico, junto das pessoas, o Espírito Santo continua habitando dentro de nós. Você tem noção disso? O Espírito Santo é Deus em nós. Naquele momento, nós tínhamos Jesus do lado, conversando conosco, ajudando. Claro que a gente não existia naquela época, mas falando na figura da humanidade, Jesus existia próximo, mas hoje nós temos o Espírito Santo em nós. ou seja, a partir do momento que meu coração se inclina para algo de errado, o Espírito é quem me admoesta a ponto de falar que eu não preciso viver aquilo que eu quero viver, que a minha carne percaminosa deseja que eu viva. Então, enfim, vale a pena você desenvolver em cima desse assunto. Tem muito para nos ensinar e a palavra diz que Ele não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo para nos guiar. Então, enfim, só finalizando essa lição com chave de ouro, nós não estamos sozinhos, nós não enfrentamos esse mundo sozinho, nós temos a Deus, nós temos Jesus que deixou tudo isso que nós estamos vivendo aqui hoje e principalmente também, junto com tudo isso, nós temos o Espírito Santo em nós, guiando pelo nosso caminho. Hoje a gente ainda não vive o tempo da soberania de Jesus fisicamente, no milênio, como a gente já tem comentado em outras lições, mas a gente tem vivido um pouco disso a partir do momento que a gente se converte. A partir do momento que você se converte, gera em você uma vivência e algo que você precisa transpor ao mundo de que você atura, você precisa ser diferente e quem vai trabalhar isso é o Espírito Santo. A palavra diz que quem converte a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Nós só falamos, nós só pregamos a mensagem, mas quem vai no íntimo do coração do homem é o Espírito Santo. e a partir do momento que ele converte alguém, ele também é o fiel ajudador para manter a pessoa no caminho até o final. Claro que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos falhar, porém, ele está ali naquele momento em que cabe a você ouvir a voz dele ou não. Então, gente, é isso. Foi uma boa lição, fechamos com chaves de ouro, falamos a respeito da Santíssima Trindade em a sua essência e o quanto ela é importante em nossa vida, do Pai diretamente na criação de tudo, o Filho que habitou entre nós, morreu, prometeu voltar e o Espírito Santo que continua aqui te ajudando, te guiando e te direcionando. Amém? Nós finalizamos assim essa lição com o coração apertado porque a gente poderia falar de Jesus durante todo o ano e até mais tempo. Porém, isso foi o que Deus deixou para a gente nesse trimestre e estaremos juntos aí no próximo também. É um prazer estar com vocês, que Deus possa te abençoar cada vez mais na sua lição de domingo. Fale com muita motivação, coloque seu coração na lição, fale isso para os seus alunos, passe de forma serena, séria, mas também com seus momentos de descontração, pergunte para eles, você sabe a melhor forma de ensinar os seus alunos. Aqui é apenas uma aula para que você entenda a lição e o contexto para que depois você passe de uma forma, adapte esse ensino a eles. No mais é isso, galera, foi importante estar aqui com vocês, é muito bom. Se vocês quiserem, me sigam na rede social, está aqui o meu arroba, quiser mandar uma mensagem, puder te ajudar em alguma coisa, se não mandar uma mensagem, estou disponível para vocês. Amém? No mais é isso e falou! Amém! Maravilha! Caraca!